Aqui, nós temos aqui o desenho de uma árvore. Então, a cubagem rigorosa é essa medição, por exemplo, se você definir que a cada 2 metros você vai tomar uma medida do diâmetro, dali 2 metros, você toma outra medida do diâmetro, dali mais 2 metros, outra medida do diâmetro, assim por diante. Dessa forma, você vai ter os volumes dessas seções menores. O que isso quer dizer? A cubagem rigorosa é esse processo em que, através dessas medições de diâmetro ao longo da tora da árvore, você vai tendo essas medidas dos volumes dessas toras menores. Dessa forma, você vai chegar no volume real da árvore, porque aí você vai ter o volume real dessas toras menores, desde a tora mais grossa, que ela vai ter um volume maior, até as toras menores, que vai ter um volume menor. Dessa forma, o somatório de todos esses volumes vai dar o volume total da árvore.